Música A CIDADE NO BRASIL 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 Corre, vai, vai, vai Corre, vai, vai Eu sei, sei, sei Eu sei, 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 sei O tem che jeito, sei, sei Segundoangelo, fai Corre, vai, vai, vai 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 Música 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 Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 Obrigado por nós, o presidente do Enquestero. Eu gostaria de se convocar e de se convocar um homenagem. Um homenagem, um homenagem. Obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau.